Tudo bom, pessoal? Hoje, segunda-feira, dia 29. Eu quero gravar aqui pra vocês de manhã cedo. Quero ver se a gente posta esse vídeo hoje ainda, porque tem uma informação extremamente importante. Estados Unidos, Brasil e muitos países da Europa estão colocando novas restrições por causa da nova variante Omicron do Covid. Muitas pessoas estão aí questionando. Eu recebi hoje de manhã vários e-mails perguntando Poxa, mas quais são os países que os Estados Unidos vão colocar como restrição pra poder entrar? Bom, por enquanto, por enquanto, e vocês vão entender ao longo do vídeo que pode ampliar muito isso, são oito países da África e eu tô deixando aqui na descrição do link o artigo oficial do CDC onde eles falam quais são esses oito países que estão hoje, especificamente na África. Mas qual que é a situação? Eu fiz até uma anotação aqui pra gente não esquecer. O Brasil colocou restrição em dez países da África, ou seja, dois a mais do que os Estados Unidos. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Foram identificados hoje casos da tal Omicron em 15 países do mundo. Já estão confirmados em 15 países do mundo. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo o link de um vídeo da TV Cultura que fez aí falando que eram 13 países. Mas quando eles fizeram eram 13. Hoje, até agora, de manhã, segunda-feira, já oficialmente são 15 países. Com casos dessa Omicron, que é uma nova vertente e muita gente ainda tá um pouco perdida. Inclusive, já tem casos no Brasil dessa Omicron que estão sendo investigados. Não apenas um, tinha um, agora são dois que estão sendo investigados. O grande problema dela é que ela consegue contaminar muito mais rápido. Ou a tal da proteína spike, que é aquela que se liga pra poder fazer a reprodução do vírus, né? A replicação do vírus, que seria a palavra mais correta aí. Não sou médico, muito menos cientista, biólogo ou virologista. Mas a tal da proteína spike, ela mudou mais de 10 vezes dentro dessa nova variação do vírus. Então, quer dizer, ela se adaptou muito mais à situação do ambiente, pra que ela se tornasse mais contagiosa e mais letal do que a variante anterior ou as variantes anteriores. Então, muita gente tá preocupada com relação a isso e estão começando a fechar fronteiras novamente. Lembre-se, se o Brasil tiver um novo lockdown, muitas empresas vão quebrar. Nós já estamos numa situação financeira e econômica muito séria. Nós estamos próximos a um ano de recessão e eu venho falando dessa recessão desde o meio do ano passado, né? Muita gente me questionou com relação, não, porque a baixa absurda dos juros que aconteceram vai favorecer o país. Não, criou uma nuvem de fumaça no país onde as pessoas criaram a expectativa de que, não, estamos crescendo. Não, não estávamos crescendo, estávamos tomando empréstimos para fazer um crescimento fictício. Porque, na verdade, não tinha solidez embaixo pra segurar aquilo. E agora nós estamos vendo a alta dos juros, da Selic foi lá pras nuvens, assim, um crescimento fora do previsto, inclusive, pra tentar controlar uma inflação que a gente já tá vendo alta de muitas coisas. E ainda tem a alta do petróleo, a alta do dólar, consequentemente, acabam impactando muito mais. Possivelmente, em 2022, nós vamos ter aí sim um período de recessão. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto do vídeo aqui, que é o mais importante. O que acontece? Se vier um novo lockdown no Brasil, nós vamos ter um caos maior do que aquele que nós já estamos tendo. Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. E o que acontece? Nós temos hoje dois casos no Reino Unido, dois casos na Itália, dois na Alemanha, temos vários na Holanda que estão sendo investigados, mais de 60 casos na Holanda que estão sendo investigados. Temos na Bélgica, na Suíça e em muitos outros lugares, inclusive no Brasil. O que as pessoas estão hoje tentando fazer? Conter, porque a capacidade desse novo, dessa nova variante, de se espalhar, ela é gigantesca. Cada pessoa teria capacidade de contaminar, em média, outras duas. Então, quer dizer, um vira três. Desses três, vocês podem fazer mais três, são nove. E isso cresce absurdamente. E o grande receio é que muita gente acabou chegando de outros países. Então, não adianta colocar restrição só em países da África, dez países da África, oito países da África, como fez os Estados Unidos. Não adianta, porque essa pessoa sai da África, ela vai pra Bélgica. Da Bélgica, ela vai pro Reino Unido. Do Reino Unido, ela entra em outros países. E nesse caminho que ela fez, ela já contaminou duzentas pessoas dentro de um avião, né? Às vezes até inconscientemente. Aí ela chega, ela passa pelo aeroporto, ela pega um táxi, ela pega um Uber, ela encontra a família. A família, o filho vai pra escola. E aí, isso acaba virando um caos, que foi o que a gente viu acontecer de 2020 até hoje. E a gente vem vendo isso. Fora essa questão, nós temos também aí o carnaval que tá vindo. E eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história do carnaval, né? O que vocês acham que deve acontecer no Brasil? E o que vai acontecer no Brasil? Porque o que deve acontecer é uma questão. O que vai acontecer é outra. Nós vamos ter aí uma pressão muito grande pro carnaval acontecer, porque nós temos diversos interesses políticos, econômicos e até das grandes máfias que sustentam o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas e aí, né? O que que você acha disso? Porque eu tenho certeza que se a decisão administrativa, vamos chamar assim pra ficar fácil das pessoas entenderem sem que a gente tome aí um partido político. Se a decisão administrativa for não terá carnaval, com certeza absoluta o STF vai ter uma posição diferente. Se a posição administrativa for vai ter o carnaval, nós vamos ter aí uma decisão do STF diferente também. Porque a gente sabe que se politizou muita coisa dentro do Brasil. Não estão olhando pro que é importante para as pessoas. Estão olhando o que é importante para a política num ano eleitoral. E aí a gente corre mais um risco grande e gigantesco pra que em 2022 nós tenhamos aí uma série de outros impactos. E a conta vai chegando, né? A conta vai... o rombo dessa conta pública, ela vai chegando e somos nós que pagamos impostos que vamos ter que arcar com isso. Deixa o seu comentário aqui o que que você acha dessa questão. Leia aqui na descrição do vídeo quais são os países que estão em banimento. E deixa a sua opinião se os países deveriam ter mais banimentos ou menos banimentos. Ou seja, vamos incluir outros países nessa lista pra tentar proteger o Brasil? Mesmo que os Estados Unidos não tenham incluído esses outros países. Será que a gente deve incluir esses outros países? Será que a gente deve incluir alguns outros países ou algumas novas restrições ou condições? Como Portugal fez agora recentemente aí... Eu vou até deixar aqui também na descrição um link de um post que a Cris fez, a Cris Maia do canal Vamos Ver, que fala muita coisa sobre Portugal, já falei sobre ela, já entrevistei a Cris aqui inclusive. Vou deixar, vou compartilhar com vocês aqui um link de Portugal que está cobrando aí até 600 euros, eu acho. Perdão, eu preciso ver direito porque eu li só o tópico. Mas eu vou deixar aqui pra vocês lerem de multa pra quem não fizer o teste do Covid, pra quem tentar entrar no país sem fazer o teste do Covid. Que é o caso de cidadãos, residentes, às vezes eles embarcam com um passaporte português ou algum outro passaporte tentando entrar por fronteira sem apresentar o teste do Covid. Essas pessoas pagam multas altíssimas justamente pra evitar esse tipo de situação. O que você acha que está acontecendo no Brasil? Será que nós não estamos com as portas muito abertas e isso nos expõe a uma nova, um novo risco de uma perda de controle dessa pandemia? Deixa seu comentário aqui pra gente. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo início de semana. Obrigado.